O projeto Soma do Amor é uma realização da Prefeitura de Pedreiras junto à Secretaria Municipal da Assistência Social. E por mais uma vez, a prefeita Vanessa Maia esteve realizando a entrega de vários kits bebês e como complemento, uma cesta básica que muito ajudará essas gestantes. O projeto Soma do Amor tem por objetivo homenagear as gestantes do município e reconhecer a importância e a contribuição que elas dão para a sociedade. A gestão Tempo de Reconstruir que já entregou mais de 700 kits a essas gestantes através do projeto Soma do Amor, que é um projeto lindo que o nome já está dizendo, né? A Soma do Amor, que é a união de vários profissionais em prol dessas gestantes. A cerimônia ocorreu na sala de reuniões do Palácio durante o período matutino e além da entrega dos kits, foi disponibilizado também um delicioso café da manhã. Quem foi beneficiada com o kit e a cesta básica agradeceu pela iniciativa. Quero aqui agradecer também a Deus, primeiramente, e segundo a prefeita, né? Por fazer parte disso tudo e a gente também, ela está compartilhando isso com a gente. E quero agradecer porque eu tive um problema na minha gestação, durante toda a minha gestação de alto risco. E graças a Deus e a prefeita, a prefeitura, toda a ajuda da prefeitura, eu fiz todo o meu tratamento em São Luís, recebi todo o meu medicamento, tudo através da prefeitura, né? Agradeço a prefeitura por isso, por essa oportunidade que ela está me dando, por a minha filha, minha primeira filha. E eu tenho só a agradecer mesmo a vocês, a prefeitura e ao kit. Vai ser muito bem para mim e para a minha filha. O projeto Soma do Amor é uma iniciativa que, além de valorizar, traz o bem-estar às mulheres pedreirenses. Esse kit, ele é fundamental para o seu cuidado, né? Porque hoje o nosso kit, ele não vem contemplando só itens para bebê, mas também para mamãe, né? A gente sabe da dificuldade que elas têm também por aquisição financeira, para poder estar comprando esses itens de sutiã, camisolas, itens para o pós-parto. Então, isso avisa a fortalecer mais ainda esse cuidado da mãe e do bebê. Essa aqui já é a nossa segunda etapa de entrega dos kits bebês, mas também ainda tem mais gestantes para receber. Eu já quero dizer aqui, ó, fique tranquila, que semana que vem nós vamos entregar para mais um grupo até contemplar todas as gestantes que estão inscritas lá no programa, na Secretaria de Assistência Social. Legenda Adriana Zanotto